A Sala da Mulher promove hoje e amanhã o Bazar do Coração, com vendas de roupas, bolsas, acessórios e calçados a preços bem atrativos. A renda será destinada ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, localizado em Várzea Grande. Roupas femininas e masculinas, acessórios, bijuterias. O Bazar traz peças para todos os gostos e bolsos, com artigos novos e seminovos. As peças foram doadas pelos amigos, cada um da Sala da Mulher foi pedindo para os amigos. Alguns funcionários doaram e foi uma corrente de doação mesmo. A gente colocou no Facebook, no WhatsApp e surtiu efeito, as pessoas doaram. O Bazar tem um motivo muito nobre. Toda a renda arrecadada será destinada aos idosos do Lar São Vicente de Paulo, em Várzea Grande. Segundo a assessora da Sala da Mulher, os servidores que vierem conferir as peças disponíveis não vão se arrepender. Eu queria convidar todos os servidores da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, para estarem participando aqui do nosso Bazar. Nós tivemos o cuidado, são peças usadas, mas roupas bem conservadas, roupas de grifes, roupas novas e seminovas. Então, eu acho que vale a pena por um preço bem significativo. Então, eu acho que vale a pena.